Música Paz e Bem No Evangelho encontramos esta parábola O Reino dos Céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Todos conhecemos a parábola das dez virgens Com elas Jesus nos chama a atenção sobre a necessidade de ser previdentes Não deixar as coisas para a última hora e ficar atentos às nossas reservas As dez eram donzelas e as dez dormiram pela demora do esposo Porém o que fez a diferença foi ter reserva de óleo Todos temos as nossas virtudes e as nossas debilidades Isto Deus já sabe Mas todos podemos ir guardando méritos com as nossas orações e obras de caridade Não devemos desperdiçar oportunidades de fazer o bem e ir reservando azeite Pois este óleo não se perde nem se pode emprestar O Senhor te abençoe e te proteja em toda esta jornada Gotas de Paz é evangelização católica dos freios capuchinhos do Paraguai Gotas de Paz Gotas de Paz Gotas de Paz Votas de paz